A Polícia Civil de Santa Cruz do Capibaribe investiga a morte de uma jovem ocorrida na última terça-feira de Carnaval. O comissário Marcelo Malhas, que traz mais detalhes, Marcelo, a informação a princípio chegou para o conhecimento da polícia, esta jovem de 21 anos de idade, identificada como sendo a Jennifer Gabriele de Oliveira Barbosa, teria morrido de 20 milhão de afogamento. Foi essa notícia que a gente recebeu também, no entanto a gente se dirigiu ao hospital e conversando lá com familiares e também com a equipe médica, a gente viu que não se tratava de um afogamento. A vítima foi retirada da água, chegou a conversar com familiares, depois desfaleceu, perdeu os sentidos e morreu. Foi levada para o hospital daqui, no entanto já chegou sem vida, apesar de ser feito o possível pela equipe médica. Bom, a equipe médica visualizou alguns hematomas no corpo da jovem, bem como apareceram outras circunstâncias que serão levadas ao caso aqui na delegacia. E por essas razões o delegado plantonista, o doutor Flauber, determinou que ela seja encaminhada ao IML Caruaru, bem como sofrer perícia sexológica e toxicológica. Marcelo, segundo informações, no local lá estavam vários parentes desta jovem que estavam comemorando o carnaval. É, existe nesse local uma piscina que é de aluguel, uma área de lazer, e eles alugaram isso aí, ou estavam lá, no intuito de realmente se confraternizar. Só que, segundo os familiares, logo no início dessas comemorações, aconteceu aí o fatídico, a fatídica morte aí dessa jovem, que aí acabou tudo vindo parar aqui na delegacia. Ela é natural de pesqueira? Natural de pesqueira, estava aqui em Santa Cruz há poucos dias, segundo informações também, estava à procura, inclusive, de emprego para residir nessa cidade. A equipe médica, Marcelo, já que o senhor esteve acompanhando passo a passo a situação, foi que os médicos chegaram a informar para a polícia? Olha, não havia características de afogamento, no entanto, a vítima se encontrava sem vida. Então, não se tinha como precisar de que morreu aquela jovem, são apenas 21 anos. Então, é necessário que se faça a perícia no IML, também a sexológica e a toxicológica, para saber aí se ela ingeriu algum tipo de droga, se foi abusada, se sofreu violência, né? Para aí que a gente tenha realmente um esclarecimento dessa morte, visto que uma menina de 21 anos não perde a vida de forma súbita dessa maneira, a não ser que tenha uma causa morte que possa ser considerada. Após sair da piscina, você informou que ela chegou a conversar com um parente. Exatamente. O parente foi ouvido, chegou a dar detalhes do que ela teria relatado? Nós tivemos aqui na delegacia pelo menos três parentes da vítima e essas pessoas prestaram depoimento, bem como informaram quais as pessoas estariam no local, né? Todas essas informações, toda essa papelada será direcionada à delegacia de Santa Cruz de Caparibe, bem como as informações mais sigilosas e ficará a cargo da delegacia de Santa Cruz de Caparibe apurar esse fato. Esses exames que foram solicitados por parte do delegado, tem prazo para ser confeccionado, Marcelo? Olha, a perícia já vai sofrer assim que der entrada no IML, né? No entanto, a questão do resultado, realmente a gente não tem como precisar quando vai chegar esse resultado. Mas assim que chegando o resultado, o pessoal da delegacia de Santa Cruz vai ter aí os elementos para ter um norte, né? Ter uma definição daquilo que aconteceu. Marcelo, obrigado pelas informações e a atenção do senhor para com a imprensa. Muito obrigado aí e torcer aí para que tudo dê certo. Tem o comissário Marcelo Malhas trazendo detalhes com relação a este fato ocorrido na tarde desta terça-feira de carnaval em Santa Cruz do Caparibe. Reportagem, Paulo Viana. Obrigado. 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 Obrigado.